A Contran de Rolim de Moura tem um novo gerente à direção dos trabalhos. Valdinei Adriano assumirá o cargo que antes estava sendo ocupado por Edilson Branco. O Branco foi remanejado para outro setor e o Valdinei tomou posse agora como o novo gerente de trânsito da Contran. Vamos dar sequência no trabalho deixado por Edilson Branco, sempre privando o bem-estar da sociedade. Tentando fazer um trânsito mais seguro e contando com a colaboração de toda a sociedade. Porque trânsito seguro não só a fiscalização, não só a Contran que faz. É toda a sociedade que tem que dar sua parcela de contribuição.